Esse vai ser o vídeo mais gostoso da nossa semana. A Manuela preparou uma deliciosa lasanha e é claro que a gente não pode ir embora sem antes experimentar essa receita incrível de dar água na boca e é óbvio que eu vou gravar isso para vocês. É uma tortura para quem acompanha a gente, mas é isso, né? Não só de trabalho e viver o homem, mas de experimentar coisas gostosas que as mulheres fazem como é que você está hoje? Tudo bem? Estou bem. Oi, pessoal. Bom dia. Como é que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus. E eu preparei uma lasanha para o Liseu, Malakias e para vocês também, né? Que foi feito com muito amor e carinho, né? Essa é uma forma de agradecimento para eles, né? Para o Liseu, Malakias e vocês também. Com muita gratidão. Olha, obrigado mesmo, de verdade. Depois que a gente experimentar a lasanha e comer bastante, nós vamos entregar presentes, porque pensa numa família que ganhou presentes, foi a família da Rainara, da Manuela e do Paulo. Por falar no Paulo, infelizmente, ele não pôde estar presente no vídeo porque está trabalhando. Confirma? Vamos nessa, então. Eu vejo que aqui nós temos dois recipientes. Explica para o pessoal. Aqui é a mesma coisa ou não? Não. O grande lá, o maior, é a lasanha e aqui é a pizza. Pizza? Ah, legal. Abre aqui a lasanha para a gente, por gentileza. O pessoal que está acompanhando nesse momento vai picar com água na boca com toda certeza. Você começou a fazer essa lasanha que horas? Seis da manhã. Seis horas da manhã. Menina, para de graça. Meu Deus. E aprendeu com quem, Manuela? No YouTube. Ah, é? Tudo se aprende no YouTube. E tem uma novidade que você está aprendendo muito, né? Que é trabalhar com personalizados, né? Mostra o seu trabalho para o pessoal, porque ela preparou até uma homenagem para a gente. Ela que fez. Cadê? Pega lá. Enquanto ela pega, eu vou cortando aqui. É com isso aqui mesmo, né? Isso aqui já são as colheres novas, é? Hum, que coisa boa. Vamos cortando. Será que corta assim? Acho que sim, né? Vamos cortando aqui. Lasanha deliciosa. Você que está acompanhando nesse momento, eu gostaria de pedir desculpas. Eu sei que é triste ver alguém comer uma coisa tão boa e você aí do outro lado passando vontade. Por falar em coisa boa, ontem nós visitamos uma família especial, a família da dona Wanda. Preparou ali para a gente um jantar sensacional. Eu nem tomei café e nem jantei na noite anterior, só esperando esse jantar maravilhoso. Ela reuniu a família toda. Cara, é simplesmente sensacional. Eu estou amando esse trabalho, porque em todo lugar que a gente chega, o povo come, eu fico, come, eu fico, come. Aí vou em outra casa, come, eu fico, come, eu fico, come. Aí vou em outra casa, come, eu fico, come, eu fico, come. Coisa boa, né? Será que o povo com o mestreiro, eles vão andar morrendo de fome? É não, é o carinho das pessoas. Elas amam ver a gente se alimentar na casa delas, né? E é claro que eu não vou dizer não. Obrigado, dona Wanda! Obrigado aí a toda a sua família. Tamo junto e misturados. Obrigado ao rapaz também pelo convite. Eu não me recordo o nome dele agora. Sei que ele é motorista de ônibus aí dos bons, profissional, tá? Deixa eu colocar aqui um pedacinho muito grandão. A esposa dele que fez uma farofa excelente. Olha, não vai falar da farofa não. Se for falar da farofa, tem que falar de tudo. Do feijão, do arroz, da carne que estava excelente, do suco, macarrão, tudo. Tá? De parabéns. Bebê, mostra aí para o pessoal. Mostra para o pessoal, Manuela. Gente, olha isso aí. Você está acompanhando nesse momento? Dois quadros que ela fez. São quadros que eles têm um trabalho muito legal. Um trabalho aí de impressão, de recorte, de criação. E a Manuela simplesmente está se apaixonando por essa área. E está começando a ganhar dinheiro. Já tem uma impressora. E está trabalhando muito bem. Mostra aqui, Malaquias, os detalhes aqui do meu quadro. Olha, te amo, meu tio Eliseu. Eu e a Rainara aqui, no nosso primeiro encontro. E a Manuela fez uma moldura, toda personalizada. Esse quadro, eu vou conseguir fixar ele na parede. Vai ficar assim. A coisa mais linda. E esse aqui é o quadro do Malaquias também, com a Rainara. Tá certo? Um verdadeiro espetáculo. Manuela, eu tenho que te parabenizar. Porque se eu fosse fazer isso aí, meu amigo do céu, ia sair uma coisa tão feia. Ia espantar mosquito, ao invés de feitar a casa. Tá certo? Você estava falando para mim que está recebendo encomendas. Tem trabalhos para fazer. Conta um pouquinho para o pessoal. Tenho, tenho bastante encomendas de personalizado. Eu tenho que fazer um em setembro, né? Que é para 15 anos. E 15 anos é bem detalhado. Com todo carinho. E você começou a trabalhar com isso há quanto tempo? Eu já tinha começado um tempo. Deixa eu ver. O meu primeiro que eu fiz foi há 8 anos atrás que eu fiz. Eu tinha uma impressora velha. Ela não me ajudava. Aí o que foi que aconteceu? Eu vendi ela, porque nós tínhamos que comer, né? E eu resolvi vender ela. Pensando lá na frente. Aí eu falei, é, vou cair. Mas não vai ter jeito. Mas Deus vai me abençoar lá na frente como Ele me abençoou hoje. Que hoje eu sou grata a Deus por tudo que Ele está realizando na minha vida. Sou grata muito a Deus mesmo. Parabéns, viu? E você é super, mega talentosa. Olha aí os detalhes do trabalho. A cada dia que passa, cada projeto novo, ela vai aperfeiçoando ainda mais. Impressionante aí. Esse aqui é meu. E esse aqui é do Malakias. Obrigado. De verdade. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? E que Deus te envie ainda mais clientes para que você trabalhe no conforto da sua casa, pertinho da sua filha. E se desenvolva muito. Porque essa área aqui, eu vou te contar uma coisa, viu? É uma área muito boa. Está crescendo bastante. Está certo? Então, quem precisar de personalizados, de tema para aniversários, é só contatar a Manuela. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Então é isso. Obrigado, Manuela. Deixa eu guardar para cá os nossos presentes, porque eu quero agora experimentar essa delícia aqui. Posso ser o primeiro, Malakias? Com toda certeza. Vamos colocar aqui um refrigerante, né? Que coisa boa, meu Deus. Uau. Sensacional. É uma pena que o Paulo não esteja aqui. Então, eu vou comer por mim e por ele. Experimentando aqui com vocês nesse momento, a lasanha da Manuela. A Manuela estava lá no supermercado e falou assim, vou fazer uma lasanha para vocês. Usando os talheres novos da Manuela. Como é que corta aqui? Não sei não. Essa aqui é de frango, né? Pronto. Posso dar nota? Vem para cá que eu vou dar nota na hora. Estou me sentindo aqueles caras que avaliam. As pessoas que cozinham. Já? Nota 10. Obrigado, 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 obrigado. Cara, isso aqui está muito bom. Olha aí, meu povo. O frango desfiado. A qualidade, o sabor na sua tela. Quero pedir desculpas a você. Talvez você já tenha almoçado, mas agora vai ficar com fome de novo. Meu Deus. Quer não? Agora não? Agora não. Tá. 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 Esse é o nosso último vídeo por aqui. A gente está indo embora. e a Manuela preparou isso, ó. Nota mil pra você, tá? De verdade. Parabéns mesmo. Está aprovadíssima. Talentosa na cozinha, talentosa em várias outras coisas. Vamos abrir os presentes? Mas antes o Malakias também vai degustar essa deliciosa lasanha com o pessoal que está acompanhando. Minha filha quer abrir presentes? Minha filha está gostando de ganhar presentes? Por que a minha filha está quietinha hoje? Está triste? Não? Está feliz? Que bom. Que bom, então. Vamos lá, Malakias! Já posso? Com certeza. Olha. Apresentável, né? A nota da decoração está muito linda. Agora eu vou provar. A lasanha. A Manuela está de parabéns. Nota de 0 a 10? 10, né? Olha aí, ó. Está vendo? Sensacional. Impressionante. Dá vontade de pegar essa vasilha e sair correndo? Dá. Está vendo? A Manuela ficou com vergonha ali, mas é isso mesmo. Está bem recheada. Está muito bom mesmo, Manuela. De verdade. Dá para sentir cada ingrediente aqui, né? É. Na degustação. Não levou muito tempero. Como é que prepara a lasanha? Conta para o pessoal aí. Não levou muito tempero. Eu não uso o sazon, nem a ginomoto, né? Que eles sempre querem colocar. Mas eu não te desisto. O que é que você colocou? A cebola, né? Mas não foi muita cebola. Foi bem pouco tempero. Certo. E a pimentinha. Cara, está muito gostosa. De verdade mesmo. Para fazer. Impressionante. Parabéns. Eu estou até me emocionando, sabia? Foi pouco tempero. Eu até choro quando como a comida dessa. Parabéns. De verdade. Agora vamos abrir os presentes. Só agora dar o rapaz terminar e se alimentar direitinho. Você que está acompanhando, obrigado. É o nosso último vídeo por aqui. Antes de voltarmos para casa, a pergunta que fica é se a senhorita vai sentir saudades ou não. Porque a vizinha falou que não. Vou sim. Vai. E porque a vizinha falou que não? Eu vou sim sentir saudade. A gente também sente muita saudade de vocês, viu? Eu vou sim sentir. E quando demora muito, aí eu já começo a ficar triste, a gente falta. Em breve a gente está por aí. Porque quando vocês chegam, eu sinto aquela alegria, né? Aquela coisa positiva. Que legal. Fico feliz. Não, como sou eu e a Rainara, que todo dia. O carro passa. Mãe, tio Liseu, tio Malakias. Oh, meu Deus. Falei, não é não. Estão quase para chegar. Calma. Ah, mãe, então liga. Oh, meu Deus. Ela é tão lindinha, né? Fica sempre perguntando pela gente. Então liga. Eu falei, mas não dá. Ele está ocupado. Ah, mãe, então liga. Liga para mim, por favor. Oh, meu Deus. Falei, tá, eu vou ligar. Aí ela espera. Aí depois eu enrolo ela. Aí ela vai e esquece. Oh, Jesus. Ela gosta muito da gente mesmo. Dá para ver. E ela está bem quietinha esses dias aí. Bem tímida, né? E aí, neném? Você quer ir embora com o tio? Quer morar comigo? Quer? Pede para tua mãe. Será que tua mãe deixa? Tu deixa, Manoela? Ela ir embora? Quer ir, Rainara? Quer? Então vai. Arruma lá tuas coisas. Vai lá arrumar tuas coisas. Vai. Pessoal, agora nós vamos entregar os presentes restantes aqui para a família da Manoela. A Rainara hoje está bem quietinha, né? Bem comportada. Tem dia que ela está bem agitada, tem dia que ela está quieta, tem dia que ela está chorando. E assim vai. Altera bastante o comportamento e o humor dela, né? É. Você quer participar com a gente do vídeo? Quer? Quer abrir os presentes? Então vamos lá. Eu quero mandar um beijo todo especial para a nossa querida Gleide. A Gleide já mandou tanto presente para você, né? É especial demais. Você vai esquecer dela algum dia na vida? Não. Não tem como esquecer, né? Não tem como. Ela tem sido realmente maravilhosa. A Rainara já até gravou o nome dela já. Abre aqui esse presente, Manoela. Esse presente foi enviado pela Gleide. Pode abrir esse presente. E aí? Quer ficar em pé, né, né? Primeiro que eu ia abrir esse presente contigo. Vai. E aqui em pézinho. E isso aqui do lado da mamãe. E isso. Minha princesa linda. Vamos abrindo aí o presente especial que a Gleide mandou aqui para a Manoela. Você está acompanhando nesse momento. Muitos presentes entregues. Tem só coisa? Top, hein? Consegui já abrir um lado. Puxa aí. Vamos ver o que é isso. Conseguiu ir desse lado? Olha esse produto aqui. Esse produto aqui é um produto muito caro. É azeite extra virgem. São alimentos ainda da Rainara. Tá certo? Esse produto é um produto caro, excelente e essencial para ela. Ele vai substituir o óleo, né? Eu acho. Substituir o óleo. O óleo de soja. Tá vendo? Beijo especial para a tia Gleide. Manda um beijo para a tia Gleide, Rainara. Isso. Muito bom. Gleide, eu quero te agradecer, né? Por toda essa preocupação e todo esse carinho que tem pela minha filha. Você é uma mãe para ela. É uma mãe mesmo. Te agradeço do fundo do meu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um grande abraço e um beijo. É isso. Um beijo especial. Esse aí é o azeite extra virgem. Utilizado no preparo das refeições da Rainara. Por falar em refeições, a Gleide mandou tanto alimento que vai durar aí vários e vários meses. Não é isso? Porque no nosso vídeo de compras no supermercado, alguns itens a gente não trouxe. Porque eles têm excesso. Como por exemplo, arroz, feijão. Tô certa ou tô errado? Tá certo. Pronto. Bom demais. Aqui nós temos mais uma caixa. Essa caixa foi enviada para a Rainara. E quem mandou foi a Gleide. Ó, essa caixa é tua. Essa aqui, ó. Pode abrir. Quer abrir? Isso. Será que ela dá conta mesmo de abrir a caixa? Deixa eu ajudar aqui. Vai, puxa a fita. Puxa, 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 puxa. Pronto. O que será que a Rainara ganhou? Uau. Olha aí. Mais alimentos, ó. Isso aqui são molhos de tomate. Olha a quantidade aí. Dois, três, quatro e cinco. É por conta do macarrão, não é? O macarrão que foi enviado para ela. E aí, para dar aquele gostinho melhor, tem que ter esse molho de tomate, essa mistura deliciosa. Deliciosa. Tá certo? Minha filha gostou? Dá um beijo para a tia. Fala, tia Gleide. Tia Gleide. Obrigado. Obrigado. Você é linda. Você é linda. E eu também. Eu também. Palmas. Muito bom. Temos mais um presente aqui. Esse presente também é para a Rainara, rapaz. Muito bom. Deixa eu ver quem foi que mandou. Foi a nossa querida tia de São Paulo. A tia de São Paulo mandou um recado para você. Presta atenção. Ela diz o seguinte. Rainara, você é uma princesinha muito linda. O que você vai dizer para a tia de São Paulo? Fala para ela assim. Obrigada, tia. Obrigada, tia. Gostei muito do presente. Gostei muito do presente. Isso. Agora vamos abrir. Ajuda aí, Manuela. A Rainara faz a abertura do presentinho dela. Especialmente lá da nossa querida tia de São Paulo. Um beijo especial no coração. Estamos sempre juntos e misturados. É presente que não acaba mais. Lembrando que esse é o nosso último vídeo aqui com a família da Rainara. Antes de retornarmos para a nossa cidade, vocês vão ficar um tempinho sem atualizações. Mas logo, logo a gente está de volta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? São duas caixas de presentes para a Rainara. Um beijo especial para a tia de São Paulo. Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Que lindo. Gostou? Que lindo, cara. Olha isso. Essa princesa vai ficar ainda mais... Olha os detalhes aí, ó. Coisa mais, né? Minha filha, gostou? Dá um beijo para a tia de São Paulo. Isso. Dá um cheirinho no sapato. Vamos ver se está cheirando. Olha. Está cheiroso? Olha. Tem mais uma caixa, né? Abre essa outra caixa, Manuela. Olha, mais um, Rainara. A menina vai ficar realmente uma princesa, né? Já é uma princesinha. E agora a tia de São Paulo manda lindos calçados para ela. Gostou desse também? Deixa eu sentir o cheiro. Hum, cheirinho de chiclete, cheirinho de coisa nova. Minha filha, gostou? Está admirada aí pelo presente. Obrigado à nossa querida tia de São Paulo. A Manuela quer dar um recado para a tia de São Paulo também? Eu quero agradecer a ela, né? Por esse lindo presente, né? Que como eu sempre falo, ela é minha... Ela é meu tudo, essa minha filha. É meu tudo. O que eu puder fazer para ela, eu estou fazendo. Eu quero agradecer você, né? Por ter mandado esse presente, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Um grande abraço e beijo. Aí, uma salva de palmas para ela, né? Merece. Agora nós temos o último presente. Eu quero mandar um abraço todo especial nesse momento lá para a tia de São Paulo também. Ela mandou esse produto aqui. Ele é grande, é pesado. Eu vou fazer a abertura. Tá bom, Manuela? Posso? Pode. Fazer a abertura aqui, que ele é um pouco complicado. O que a tia de São Paulo mandou na data de hoje? Está escrito aqui que é para a Rainara, né? Eu acho que é alguma... É, tem que montar esse produto aqui. Fala para o pessoal do armário que você ganhou. O pessoal veio aí, fez as medições. Olha, a gente fizeram a medição, não vai caber dentro de casa. Não cabe dentro da casa o armário que ela ganhou, né? Aí, por isso que não foi montado ainda. A gente não montou ainda por conta disso, tá, pessoal? Vai tomar conta disso. Vinha parede. Vamos aguardar o nosso retorno, porque a gente vem com um projeto legal aí para a casa deles. E aí, quem sabe, a gente consegue desenvolver isso. Então, só justificando para a doadora do armário, ainda não foi montado, porque simplesmente não cabe na casa. Triste, mas, né? A gente vai resolver com toda certeza. Tá bom? Nós temos aqui esse produto. Isso aqui é uma mesinha, ó. Uma mesinha de estúdios, eu acho. Uma mesinha de desenho. Eu acho que a foto tá aí no papel aí que monta. Tem uma imagem aqui? Vem verificando. Deixa eu ver o que é isso aqui, porque tá desmontado. Ah, é uma cadeirinha. Olha, tá desmontado. Mas isso aqui, olha o desenho aí, ó. Mesa infantil com cadeira. Tá vendo, neném, ó? Mesinha e a cadeirinha da minha filha brincar. Olha, Manoela. Se você conseguir alguém para fazer essa montagem, ou o próprio Paulo também, eu acho que o Paulo consegue, o Paulo é desenrolado. Viu? Você pode montar o presente da tia de São Paulo. É uma mesa com cadeirinha. É especial pra ela, porque daqui a pouquinho tá estudando e precisa de um ambiente, né, preparado, que acolha ela nessa fase de estudo e crescimento. Tá certo? É como ela tava precisando, né, que ela já... Eu já tô ensinando ela, né? Aí eu faço um desenho pra ela, começa a pintar. Aí como ela pinta, ela tá pintando no chão. Não tem aquilo. Aí agora a cadeira, a clavezinha vai servir bem. Sensacional. Maravilhoso. Um beijo pra tia de São Paulo. Estamos juntos. E nesse momento, finalizando esse vídeo aqui, que é o último, né, antes da nossa viagem. Quando eu retornar, vou gravar mais vídeos com vocês. Eu prometo que não vou demorar. Um beijo. Obrigado por... Cadê o beijo do tio? Do tio? Aê! Tchau, Manoela. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.